Vai e fala, e aí manos, Rainbow Six com os slacks, hoje eu vou de Black Bird Eu vou de sledge, pra dar uma compensada também, tô morrendo de fome, mano Você vai de sledge porque você está com fome? Deixa aí nos comentários do vídeo, você que está assistindo e comendo alguma coisa A gente quer saber o que você está comendo É verdade A gente se importa com a sua alimentação Uma vez eu fui fazer essa piadinha, o maluco mandou uma foto dele comendo um prato de macarrão Só que o maluco estava só de cueca, aí ele tipo, colocou o prato no colo assim E tirou uma foto, aí, puta, foi um horror Aí parecia que o piruzinho dele estava misturado com o macarrão Ai, que moço Eita, latiqueira Eita, não, mentira Estava não Não, estava só de sambinha cansante para uma foto do peru com um prato de macarrão em cima Foi desagradável? Foi Mas não é pra tanto Mas ele fez o que você pediu, né, mano Não, mas eu não pedi não, eu não pedi não, peraí Eu não sei qual, quem que foi que pediu, mano Não fui eu não, eu sei que eu recebi essa porra no Twitter Ah, não, mentira Uma vez a gente estava falando de alguma coisa nojenta Eu não lembro do que que era E... Puta, eu não lembro Eu, talvez o estereo lembro, eu não lembro não, enfim E aí o moleque, porra, eu estava jantando e vocês mudaram isso Aí ele mandou essa foto do prato de macarrão em cima do peru daí Porra Desnecessário É embaixo, né, o cara falou Ih, olha os caras, olha os caras, olha os caras Olha, tudo marotando Olha, você viu? Está marotando na porta ali, na porta principal É embaixo, né, é embaixo, né, querido? Não, não, é em cima Eu acho que é em cima, Fatih É embaixo mesmo, cara? Não sei, eu não vi nem sinal É em cima, é em cima Então, os caras, é em cima Ah, está lá ainda Aqui, ó Tem outro aqui também Estou nas costas, distrai daí Saiu, saiu É em cima, é em cima Eu tenho aqui de fora pescar, mano Eu tenho de Black Bear Eita, tomei na cara É em cima, é em cima É em cima Falei três vezes já O cara está me zoando Não é possível Caramba, mataram o geral Ah, mano Ah, que que é isso? Está no... Guarda as beliches ali Guarda as beliches Smoke, smoke Ai, meu Deus Vai me matar Ah O cara está dando mal volta Vou pegar o maluco ali Está na direita aí, ô Boba Fett No quartinho das beliches No outro Esse é o agente das forças aliadas O cara vai matar Está na escada agora Ah, ele está dando as costas Que agonia O cara não sabe O deserto ativador foi recuperado Ele vai tomar Não, ele saiu do quarto Da W Na moral Esse cara vai ganhar Ai, meu Deus Jesus Esse cara tem que entrar um barulho aí Para não tomar nas costas Tem algum trono ali? Não, né? Tem alguma bomba lá, mano Sério? Você está no seu drone faz tempo? Ahn? Boa, tira a cara Ó, tem um drone Ó, ele está chegando Está chegando Está chegando Está chegando Chegou Está em cima da bomba Caramba Não vai dar tempo, não Bum 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 Caraca Boa, time Agora nós está com o homem Ele até saiu Ah, caiu Um Dois Ah, garoto Esse mal joga bem Agora eu vou defender Com o que eu vou defender? Puta que pariu Não sei o que eu vou defender Vou de dock MP5 de dock Com escudinho Bora Escudo ou arame, estéreo? Ah Ninguém nunca faz escudo É bom fazer escudo com trap da Frost Tá Botei escudo? Botei arame Botei arame Botei arame É porque é um escudo só Ele pergunta aquilo que você responder Ele faz o contrário Não, mas é que você não falou Ah, eu vou de Frost Você falou Não, é bom pra isso Porra Deixa eu como saber Sou uma vítima Tão quanto Os inimigos localizaram uma bomba Proteja Tapete de boa vida Os inimigos acharam uma bomba Preparado para o ataque Tui três drones já Rapaz Sou caça drones Dispositivo posicionado Quanto você tem C4 para quebrar aqui? Dez segundos de contato Quebrar onde? Não precisa quebrar aí não Pega cover aqui Só faz um submarino de 12 Tênis das 12 Bomba localizada pelos inimigos Porta reforçada Hum, vai dar merda Vai dar merda Vou tomar Blackbird me pegou Blackbird ali na janelinha Não põe a cara no corredor Ah, pelo menos eu fiz na parte Tweet deu a volta Que eu vi ela ali na câmera Na killcam dele Tem mais um Blackbird Viu, gente Cuidado, Stere Boa Ah, ele caiu na sua trap Caiu Aí era a Twitch, sério Tem um drone te olhando, Stere Em cima do sofá Ó, não tá fechado aqui Tem um drone em cima do sofá, queridos Cuidado Tem um drone em cima do sofá Tem outro, sério Mas eles viram E ao contrário Já volto Caramba, que foi isso Da onde, Stere? Da onde, Stere? Lá na porta Eu dei dois tiros na cara dele, mano Até parei de atirar Eu ia ter morrido, velho Eu ia ter caído Não entrou, ele entrou Você viu, né? Passa Entrou dois aí na portinha Entrou dois na portinha Ah, entrei no banheiro Putz mesmo, puta que merda Eu ia ter abrido ali mesmo Tantaram no cantinho, saíram e vamo cobrir agora Vamo cobrir Eu tenho que colocar a mira automática Que ela fica mirada Senão eu tiro sempre Vou de Blackbeard de novo Blackbeard Ah não, mas pera Molecada pediu pra eu mudar sempre Então eu vou mudar de novo Vou de Capitão Esse cara pede pra eu não repetir nunca o bagulho Vou ficar repetindo agora o Blackbeard? Não É certo É certo Só que não é pra repetir mesmo É não? A galera pediu eu vou atender, caralho É bom que pega os caras desprevenidos também Eu não me reforçei Vou embora Vai embaixo O drone localizou uma bomba Embaixo O drone localizou uma bomba e aí é bastante drone foi salvo viu o desativador está seguro agora você agora eles vão voltar de a sombra será e vamos lá e é mais vamos abrir em baixo aqui querido Barker vou dronar eu vou entra e você vai e caveira aqui termite caveira Pegou essa filha da puta Joga demais, velho Essa filha da puta joga demais Tomar no cu Ah, caralho Que moral, velho Filha da puta Nossa, o tal do Renown e o tal do Zato São platina Olha, o Spectre também Vai tomar no cu Nossa Boa, acesso Eu tenho, eu tenho Tomou Tomou o Dibri do silêncio Tem três platina lá, velho Fica foda Fica foda Eu não consigo matar um Boludito, hermano Você tem que jogar Essa moita aqui não tá me dando sorte, não Espero que o retardado não dê TK Boludito Quem é retardado? Boludito Puta, sério Aqui é a torre Realmente, Realmente Rainbow Six Preparando a arma Preparando a arma farmada Vou cobrar essa puta Que ele me pariu Armadilha ok Mantenha a distância Comunicado A área da bomba foi comprometida Deixaram uma bomba Preparado pro ataque Armadilha ok Mantenha a distância Eu acho que vai dar merda Eu creio, eu creio que vai dar merda Bomba localizada pelos inimigos Eu creio que vamos se foder Tá pegando isso pro chatrinho Amiga Apumberаль Atenção do carregador Eendeção do tripговário Eu faço Amigas do carregador Vou entrar aqui por cima na... Nossa, os caras aqui já, mano. Eu tô super cega, eu não consigo fazer nada. Tem um aqui em cima, Filipinha. Tem dois. Carai, tem uns cinco aqui, mano. Tem um na escada. Um matei. Um na escada e dois em cima. Você tem que voltar pra cá, mano. Pra onde esses caras entraram, mano? Acabei. Tinha esse cara embaixo, subindo. Ali é onde eu coloquei o pack de armas. O capitão ainda não tinha entrado, sério. Os inimigos plantaram... Puta, sério que eles plantaram? Reda um agente inimigo vivo. Desativador encontrado destruam. Que isso? Nossa. É um filho de uma puta, né mano? Tinha que ser gringo. Pô, boludito. Que passa, hombre? Ainda foi te ressuscitar, você viu? É, ele fez tudo pra ganhar pontos. Tem noção? É muito ridículo, né? Ai, caralho, mano. Bom, tudo bem. Ganhamos, o que importa. Martelão do ratão. Aproveitar que tá sem o rato, né? É, o ratão tá jogando aqui, filho. Um abraço. Ai, ai. Que sofrimento. Vamos aí time, não acredito. Se o capitão não tivesse me pegado, eu tinha pegado os dois lá de costas. O drone pra localizar as bombas. Eu dei sorte, mano. Consegui pegar a Twitch pelo andar de baixo e... E comer bem o capitão ali. O drone localizou uma bomba. É tudo platina lá, velho? Tem três lá. Três platina e dois sem rank. Aqui tem nós. O Ares, que é nível 53. E o argentino boludito. Cheio de bagulho na escada. Não sabe nem clicar. Sabe nem que o WASD anda. Ah, né? Cinco segundos pra inserção. O desativador foi protegido novamente. Vá até a localização da bomba e desative-a. Cina deservice bármãe integral. Cina des!*Granada chainsa.. T cina des meningas de 6000ização dramatically. Um des dammas de vertex pra um 2000 EdgarOS sugar to de programming. Um desvide a avção. Um desvide a camada de geral, Um était tentab ser travajosa míי? Um des... Um dos que se sentary. Um desvide a ampla-a cual. Ah, não acredito. Morreu, Sarinho? Tá, volta pela escada. Não, o drone não caiu na... Caiu no batente da porta. Pati, fica no meu drone, mano. Você pode matar esse cara aqui. Não dá não, pera aí. Não, relaxa, relaxa, relaxa. Recuer, recuer, recuer. Que drone você que eu fico, o seu? Ah, acho que ele já... Tá lá, tá debaixo da cama lá. Não tenho pouquíssima barra nenhuma visão do seu drone. Cabelo tava fora, hein. Quero entrar. Com medo das costas. Dá a cara lá. Ô, barba nega. Pra lá, Felipe. O cara já meteu assim, velho. Eu não tô preparado pra cobrir essa porra. Os caras se fecharam lá, mano. Boa. Boa. Ah, pulou. Pulou pra morrer. É, mano. Fazer o homem bomba aqui, ó. Dei o primeiro lugar pra vocês, sério. Me matei de bobo ali, ó. Olha a minha bomba ali, ó. Foi bonita, foi bonita a porra. Isso que é vitória raçuda. Buena, Timer. Batemos nos, como é que é, platina. Batemos nos platina. Jão! Nos platina. Nos platina. Aê, platina. Eu tava no time, não fiquei de zero. Boa, Felipinha. É isso aí, ó. Rumo ao melhor jogador de Rainbow Six do Brasil. Uh! Eu mesmo.